Se vieste neste mundo de tristeza E esse alguém talvez hoje peça esmolas Seu menos uma esteira pra dormir Quem ajudou a fazer o arranha-céu Onde vives no conforto e na fartura Talvez viva a caminhar de déu em déu Sem um teto pelas ruas da amargura Lembra que o alimento que tu comes É o trigo do teu pão de cada dia Foi plantado por alguém que passa fome Consequência dessa tua soberbia Deu menos um pedaço de pão duro Para a pobre criancinha malutrida Um copo desse leite bom e puro Que alimenta teus cavalos de corrida Quando for no fim da tua existência E o dinheiro não poder te socorrer Eu que sou a tua própria consciência Vou condenar-te pois não posso mais valer E o dinheiro não poder te socorrer Quem ajudou a fazer o arranha-céu Onde vives no conforto e na fartura Talvez viva a caminhar de déu em déu Sem um teto pelas ruas da amargura Lembra que o alimento que tu comes É o trigo do teu pão de cada dia Foi plantado por alguém que passa fome Consequência dessa tua soberbia E aí E aí E aí